Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Palmeiras sai atrás, mas busca virada e bate o Bragantino no Brasileirão Feminino. Na manhã deste domingo, 15, o Palmeiras venceu o RB Bragantino por 2x1, no CF Ajarinu, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Luana Indy abriu o placar para o Massa Bruta, mas Carol e Andressinha deram números finais ao jogo para o Verdão. As meninas de Bragança Paulista começaram a partida, apertando a saída de bola do time palmeirense. Aos três minutos, Milena recebeu em boa posição na área, mas a finalização foi desviada pela marcação. Já aos cinco, a insistência virou vantagem. Laysa cobrou escanteio, e Luana Indy completou de primeira para marcar um golaço que inaugurou o marcador para a equipe mandante. O Palmeiras precisava acelerar para tentar reverter o placar desfavorável. Aos 14, Bia Zanerato encontrou um bom passe para Carol, que dominou na área e bateu cruzado para empatar a partida. A partida ficou equilibrada, e as duas equipes buscavam criar chances e surpreender. Primeiro, o RB Bragantino chegou com Ariel, que conseguiu um bom drible dentro da área, mas errou a finalização. Depois, o Palmeiras tentou responder com uma jogada ensaiada de Zanerato e Julia Bianchi, mas a bola da volante passou por cima do gol. Aos 43 minutos da primeira etapa, Andressinha apareceu para virar o jogo para a equipe alviverde. A meia recebeu um passe de Camilinha e arriscou de fora da área. A bola acertou o ângulo e não deu nenhuma chance para a goleira Alice. 2 a 1 no placar. O segundo tempo começou mais truncado no meio de campo. Apesar disso, o Palmeiras foi em busca de manter o bom resultado, ou até mesmo ampliá-lo. Aos 11, Bias Zanerato inverteu o jogo com Camilinha. A camisa 9 dominou na área e ajeitou para a Catrine chutar de primeira, mas a bola acertou a trave. O técnico palmeirense, Hoff Mantulho, fez uma série de mudanças e a atacante Bianca Brasil foi uma que tentou fazer a diferença. Logo aos 22 minutos, a jogadora avançou sozinha no campo de ataque e chutou na saída da goleira adversária, que defendeu. A partida foi sendo cadenciada e cada vez mais equilibrada entre os dois times, sem que nenhuma grande chance de perigo fosse criada nos minutos finais. Com o resultado, o Verdão se manteve na liderança do torneio com 22 pontos, já o clube de Bragança Paulista segue na zona de rebaixamento, somando apenas quatro. No dia 28 de maio, o RB Bragantino recebe o ESMAC, às 15h, em duelo válido pela décima rodada do Brasileirão. Já o Palmeiras mede forças com o São José, em casa, dia 29, às 14h.